Bom dia meninas, tudo bem com vocês gente? Hoje é segunda-feira e eu vou iniciar um vlog pra vocês do meu dia de rotina que eu sei que vocês amam. Eu esqueci de gravar pra vocês no café da manhã, mas eu bebi um café, comi aquela torradinha made que torce, muito gostoso pra quem não comiu, com um pouquinho de requeijão e banana com canela, tá bom? Então eu vou gravar meu dia pra vocês, eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo. Por um tempo determinado os vídeos vão ser terça, quinta e sábado, gente, eu não sei quando eu vou voltar com segunda, quarta e sexta, mas eu vou ficar por esses dias, tá bom? Pra vocês já ficarem ligadinhos os vídeos que vão ter. E é isso, bora pro vídeo, né gente? Gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês, nós vendemos o nosso carro, vendemos ontem, estamos um pouquinho tristes ainda, é muito triste, mas coisas boas virão, né gente? Temos que pensar sempre pra frente. E é isso, queria contar essa novidade pra vocês. Bom gente, a sala tá assim ó, toda bagunçada, é, eu comprei gente, as capas de almofada, olha que lindinha, olha, good vibes, e essa aqui é de coração. Olha que fofinho. Aí eu tenho que arrumar essas coisas aqui, que eu tava tomando café, oi, então. O marido ainda tá dormindo, daqui a pouco ele acorda pra me ajudar. Aqui na cozinha é só lavar as vasilhas mesmo, organizar essas coisas e limpar esses negócios todos pra eu lavar roupa, tá? É, o escritório aqui tá uma bagunça, olha isso. Então eu tenho que arrumar ele todo, todo, todo. E aqui no banheiro, ai gente, eu comprei ontem também, ó, outra... Negocinho desse aqui, porque o meu tava horrível. Aí eu comprei ele, olha, bonitinho, azulzinho. Aí eu vou trocar o sapete, lavar o banheiro também, olha eu aqui. E é isso, então bora começar esse dia, né gente? Gente, eu acabei de colocar lente, é por isso que tá assim, tá? É porque quando eu coloco a lente, às vezes ela me incomoda, dependendo do horário do dia, é assim. Bom gente, eu vou começar, a primeira coisa que eu vou fazer é lavar o banheiro, deixar o banheiro limpinho, limpinho, limpinho. Então, bora lá. Tchau. 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 Amém. 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 Meninas, eu vou fazer uma misturinha aqui no meu limpador de limpeza. Eu consigo limpar a geladeira, os armários, espelho também e tirar a poeira do rack também. Então vamos lá. Pra fazer a misturinha você vai pegar um pouquinho de água. Ó, esse tanto aqui ó, é suficiente. Detergente. Detergente de coco, tá gente? Qualquer marca dessa preferência. Vinagre. Só um pouquinho. Álcool. Álcool você pode colocar nos dois dedos mais ou menos que já tá bom. Ó aí. E por fim um pouquinho de bicarbonato de sódio. Agora é só fazer a misturinha. Essa misturinha é bem, uma limpeza bem power, sabe? Bem boa mesmo. Agora é só usar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau